Ministro Dias Toffoli, o feito de V. Exª é um inquérito com sustentação oral. V. Exª prefere começar agora, pelo menos o relatório e a sustentação? O relatório, como haverá sustentação, farei um relatório sucinto, Sr. Presidente. Então, vou chamar o inquérito número 3215 do Rio Grande do Sul, autor do Ministério Público Federal e o investigado é Eduardo de Castro Campos. Não. Não, o investigado, perdão, esse é o advogado. Nós temos que deliberar logo para colocar fim a essa... Assis Flávia da Silva mesmo. Essa, qual o nome? Assis Flávia da Silva mesmo. Assis Flávia da Silva mesmo. Aqui, Daru, a papeleta consta apenas as iniciais. É hora de colocar fim a isso, não é? Sim, presidente. Trata-se de denúncia ofertada contra o deputado federal Assis Flávia da Silva mesmo pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal em razão dos seguintes fatos. Vou procurar resumir na medida em que haverá a sustentação oral. No dia 4 de outubro de 2009, Assis Flávia da Silva Melo desacatou o policial militar André Maria Quevedo, que estava no exercício das suas funções ao negar-se acompanhá-lo até o módulo da Brigada Militar, localizado na doutor Renato Delmese, Caxias do Sul, afirmando que aquele servidor público, entre aspas, essas são as expressões que dão em sejo à apresentação da denúncia por desacato. Teria esse parlamentar, na época vereador, se dirigido ao policial com os seguintes termos, que o policial não era ninguém, não mandava nada, que ele estava pensando que teria que chamar reforço, conforme extrai-se do termo de declaração de folhas tais. E aí, faz menção às testemunhas, cita uma série de depoimentos. O denunciado foi notificado nos termos do artigo 4º, apresentou resposta à denúncia, oportunidade que sustentou em síntese, ilegalidade da ordem emanada do policial, que o policial militar teria agido em abuso de autoridade. E aí, eu transcrevo no relatório as alegações da defesa. Três, da inviolabilidade do vereador, dizendo que ele estaria, então, na qualidade de vereador e que as suas palavras estariam cobertas pela inviolabilidade. Também aduz a defesa a tipicidade da conduta do investigado. Que não há que se falar em crime de desacato, quando a ofensa constitui apenas repulsa a ato injusto e ilegal. Que a própria configuração do delito de desacato está atrelada à legalidade do ato praticado pelo funcionário público. E desenvolve, então, o raciocínio da atipicidade da conduta do investigado. O Ministério Público Federal, senhor presidente, em manifestação assinada pelo Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, aprovada pelo Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel, insistiu no recebimento da denúncia ofertada contra o denunciado. Anoto, finalmente, que a CIS Flávia da Silva Mello está no exercício do cargo de deputado federal do que resulta a competência desta Corte para processá-lo e julgado. Este é o relatório. Bom, falará pelo investigado o doutor Eduardo Castro Campos. Selentíssimo senhor, doutor ministro-presidente deste Supremo Tribunal Federal, selentíssimo senhor doutor José Antônio Dias Toffoli, digníssimo relator deste feito. Selentíssimas senhoras ministras, selentíssimos senhores ministros, selentíssimas senhoras Subprocuradora-Geral da República, colegas e demais presentes. Venho aqui representando o deputado federal CIS Flávio da Silva Mello para expor a vossas excelências a situação que ocorreu naquele dia de 2009 na cidade de Caxias do Sul e bem como lhes trazer algumas circunstâncias que entendemos extremamente relevantes para a compreensão do que lá se passou e das razões que fundamentam não apenas o nosso pedido de não acolhimento, não recebimento da denúncia, como também fundamentam, fundamentaram a decisão do deputado no sentido de rejeitar a proposta de transação que lhe foi formulada. Ressaltamos, em primeiro momento, já que essa rejeição não constituiu de maneira alguma em desrespeito ou desconsideração a oportunidade que lhe é oferecida pelo ilustre Procurador-Geral da República. No entanto, a forma como aconteceram os fatos, bem como os dispositivos de lei que foram ali maculados, justificam, no nosso entendimento, plenamente a conduta adotada pelo deputado naquela ocasião e descaracterizam qualquer situação que pretenda visualizar naquelas circunstâncias como prática do crime de desatato por parte do deputado. O deputado Assis Flávio da Silva Belo, na época vereador na cidade de Caxias do Sul, era também o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e da região, segundo o maior polo metal mecânico do Brasil e, nesse sentido, ocupando um importantíssimo papel junto à sua comunidade, papel esse que fez com que, naquele ano de 2008, fosse o vereador, fosse eleito o vereador mais votado da história de Caxias do Sul, assim como o vereador mais votado da história do interior do Rio Grande do Sul. Essa maciça votação obtida pelo vereador naquela ocasião decorria principalmente da da sua postura firme na defesa dos interesses da sua categoria profissional, assim como na defesa dos interesses da classe trabalhadora como um todo, especialmente naquela região. E nessa condição, na condição de presidente do sindicato, de dirigente de central sindical, de vereador eleito, tinha uma intensa atuação, especialmente naquele momento em que o governo do Rio Grande do Sul adotava uma postura de criminalização dos movimentos sociais e de rigor absurdo, excessivo, arbitrário, quando do enfrentamento policial dessas atividades. Nesse sentido, toda e qualquer atividade praticada pelo sindicato dos metalúrgicos, ainda que uma simples assembleia, ainda que uma simples reunião, era um objeto de registro de ocorrência constando como autor do fato, como imputado, o deputado, então vereador e presidente do sindicato, estando ele presente ou não, como uma linha de comprometimento que se expressa, inclusive, nesses autos, pelo grande número de ocorrências que ali constam na sua folha de antecedentes, mas que basta visualizar mais detalhadamente esses registros para que vossas excelências percebam que todos esses feitos, dezenas de feitos, foram todos invariavelmente arquivados a pedido do Ministério Público, depois de constituída a instrução e de demonstrada a ilegalidade dessas ocorrências, dessas denúncias, desses registros. Inclusive, juntamos, quando da nossa manifestação quanto à proposta de transação, uma sentença já transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, no sentido de apontar inúmeras declarações falsas prestadas por policiais, funcionários e diretores do maior grupo empresarial daquela região, todas elas no sentido de construir junto ao sindicato e à pessoa do seu presidente um quadro de criminalidade que jamais ocorreu e que jamais foi admitido pela classe trabalhadora da caxiense e pelo conjunto da sua população. Tais circunstâncias, tais arbitrariedades, inclusive, contribuíram para que o deputado, para que o vereador fosse eleito deputado federal e hoje exerce seu mandato aqui em Brasília. Na data dos fatos, nove meses após a sua posse como vereador, o vereador, o então vereador Assis Mello, era constantemente atacado, seja pelas suas características próprias, pela sua pouca educação formal, pela sua condição racial, enfim, por todos os elementos de discriminação capazes de buscar reduzir a atividade ali desenvolvida. Nessas circunstâncias, na data do fato, participava o deputado, então vereador, de uma assembleia do orçamento participativo, junto à Associação de Moradores do bairro Fátima, em Caxias do Sul. Essa associação, da qual o vereador participou desde a sua fundação, é uma das principais bases eleitorais do vereador, eis que é a associação de um bairro onde ele reside, sempre residiu na cidade de Caxias, e nessa condição, na condição de vereador, na condição de associado, participou da assembleia que ela se realizava. Terminada a assembleia, enquanto vereador, e com a participação de mais de duas centenas de pessoas, terminada essa assembleia, enquanto o vereador conversava com algumas das pessoas que haviam participado daquela assembleia, em outro local, distante, vários metros de onde estava o vereador, houve uma discussão de dois associados descontentes com a condução dada pelo presidente daquela associação, o senhor Sálvio Fontes, que na época era assessor no gabinete do vereador Assisbelo. Um policial militar que estava de serviço em um módulo da polícia militar, estrutura operacional voltada a facilitar a atividade policial militar, mas absolutamente despreparada e sem base legal para a promoção de qualquer ato de polícia judiciária. E, portanto, sem estrutura para a realização de inquirições, interrogatórios, esclarecimentos ou qualquer atividade desse tipo. Ao contrário, com o advento da Lei nº 9.099, durante quase cinco anos, no Rio Grande do Sul, preponderou o entendimento de que a polícia militar só podia, após a detenção daqueles entendidos como autores do fato, a polícia militar cumpria exclusivamente conduzi-los até autoridade policial civil para a lavratura do termo circunstanciado. De forma a otimizar recursos e facilitar a vida do cidadão, foi, primeiro, editada uma portaria pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e, posteriormente, um termo de cooperação assinado, não apenas pelo secretário de segurança como comandante da Brigada Militar, comandante da Polícia Civil e Ministério Público, no sentido de facultar aos policiais militares a lavratura do termo circunstanciado, desde que essa lavratura se desce no local da ocorrência, sendo expressamente vedada a conduta de condução de qualquer pessoa, objeto de termo circunstanciado, para as dependências da polícia militar. Eis que não é uma delegacia de polícia, que não possui um cartório, não possui escrivão de polícia, ou seja, não possui a estrutura adequada para tal função, além de intervir indevidamente nas prerrogativas exclusivas da Polícia Civil. Nessa ocasião, o policial, diante da notícia de que o senhor Salvio Fontes, assessor do deputado federal, do vereador Assis Mello, havia discutido com as pessoas, o policial entendeu por bem deter e conduzir para o posto policial, não apenas o senhor Salvo Fontes, que era indicado como autor do fato, mas entendeu também de deter e conduzir o vereador Assis Mello, que sequer havia presenciado a discussão travada entre o senhor Salvio e a senhora Kellen Zimmermann da Rosa e o senhor Clóvis Norberto Ruaro. E mais, diante da observação do vereador de que ele não possuía atribuição para tanto, que não poderia conduzi-lo para um posto, para um módulo policial, porque lá não era uma delegacia de polícia, que ele poderia sim, ali, fazer a lavratura do termo e que para tanto já dispunha dos seus dados pessoais, imediatamente o policial entendeu por bem ameaçá-lo de condução forçada, de que iria chamar reforços, afora outras inúmeras situações de constrangimento que buscou impor ao vereador, diante de toda a comunidade que consistia na sua base política, decidiu, de forma humilhante e constrangedora, tentar impor uma condução à pessoa que não tinha qualquer vínculo com aquela ocorrência, qualquer ligação que não o fato de ter, como indicado, como autor daquele fato, um assessor seu. Então, essa construção absurda, transversa de responsabilidade objetiva, em que o parlamentar, na visão do policial, poderia ser detido e conduzido para prestar esclarecimentos pelo simples fato de ser o empregador da pessoa envolvida, diante de tais circunstâncias, o vereador se recusou a acompanhá-lo, como lhe assegura a lei, como lhe assegura a Constituição, pois é o vereador que ali exercia o seu monos público, que ali exercia a sua condição de funcionário público, no exercício de suas atribuições, para as quais foi eleito com a maior votação da história, como lhes disse, da história de Caxias do Sul, e entendeu, por bem o vereador, retirar-se para a sua casa, como fez também o senhor Sálvio. Com preferir-se que estes feitos envolvendo o senhor Norberto, o senhor Sálvio, a senhora Kelly, todos eles foram arquivados mediante acordo entre as partes, compromisso de respeito recíproco, enfim, no entanto, essa situação envolvendo o hoje deputado Assis Mello, que nenhuma participação tinha nos fatos, que aleatoriamente foi chamado diante de uma tentativa de condução ilegal, é que foi geradora dessa acusação. Entendemos, senhores, que não pode prosperar tal entendimento, que a simples instauração do processo só tende a agravar ainda mais o constrangimento ilegal promovido por aquele funcionário, em decorrência do entendimento, como já disse, transverso de responsabilidade objetiva, o entendimento transverso de autoridade pública, eis que ambos eram autoridades, existindo inclusive um entendimento por parte da doutrina, no sentido de que descabe nessas circunstâncias a hipótese do delito de desacato, mas, fundamentalmente, para apontar que a manifestação do vereador, exclusivamente no sentido de dizer que o policial não possuía competência para tanto e que não poderia conduzi-lo preso, é que propugna-se pela rejeição da denúncia. Agradeço, V. Exª. Suspensa, suspensa a sessão por 30 minutos. Sitemos. A palavra ao ministro Dias Toffoli para o prosseguimento. Sr. Presidente, eu vou resumir, vou ler inicialmente a emenda, se necessário, avanço um pouco em relação ao tema de fundo. Quanto à imunidade, Sr. Presidente, eu estou afastando a alegação da defesa, porque elas foram, as ofensas, as supostas ofensas foram proferidas em contexto que não guardava nenhuma relação com o mandato parlamentar de, então, que era vereador, circunstância imprecedível para o reconhecimento da imunidade e, durante, a altercação entre duas pessoas que se encontravam no local totalmente à lei e à vereança, e cito precedentes da Corte. Também não infiro da conduta da vítima a prática de crime de abuso de autoridade, porquanto não se tem comprovação de que houvesse o citado policial militar efetivado qualquer ato constritivo contra o denunciado, limitando-se a ser acionado, ao ser acionado em razão de notícias de agressões entre participantes de uma reunião, a empreender as diligências necessárias à formalização de termos circunstanciado adequado à situação. De fato, durante as oitivas, se verifica que o investigado não estava na briga que ocorria naquela reunião, mas, quando chegou à polícia, ele também foi chamado a comparecer. As razões que levaram esse policial a chamá-lo, eu não estou a entender como abusivas. Mas, no caso, eu estou, Sr. Presidente, entendendo que não há tipificação adequada quem seja a caracterização de crime de desacato praticado por, então, vereador de Caxias do Sul, metalúrgico, soldador, montador por profissão, que não tendo tido envolvimento direto na contenda entre os autores da altercação, reagiu de forma indignada ao ser instado a comparecer à base policial para registro da ocorrência. Não se pode inferir o necessário elemento volitivo tendente a depreciar a função pública, na qual se encontrava investida a vítima. De outra parte, do simples fato de afirmar o denunciado no curso da altercação verbal, com o policial militar que desejava encaminhá-lo a uma base para prestar esclarecimento, do que, agora, entre aspas, ele não era ninguém, que não era nada e que não mandava nada, não se abstrai, igualmente, o necessário dólar exigido para a tipificação da infração que lhe imputa o Ministério Público. Ao longo do meu voto, eu cito o Vasco da teoria jurídica, Guilherme de Souza Nutt, precedentes de Nelson Jobim, aqui do Supremo, Jorge de Figueiredo Dias, Henrique Ujua e também de Zaffaroni, quando ele fala da tipicidade conglobante, entendida como mera repetição de enunciado, não pode ser entendida como mera repetição do enunciado tipo penal, mas diante de toda a ótica global das circunstâncias. Eu não vou fazer aqui a leitura, Sr. Presidente, do voto, só fazendo as referências que embaso esse meu entender em vasta teoria jurídica e em precedentes da Corte. Digo, na conclusão, Sr. Presidente, isso na parte da emenda, ainda que as palavras, de fato, foram grosseiras, mal educadas, prepotentes, podem ser entendidas como tal. Mas proferidas em cenário conturbado, no clamor de situação, que é um metalúrgico, pareceu abusiva, sem que constituam a essas expressões, nesse contexto, infração penal típica, sujeitar qualquer das partes a um procedimento penal. Providência essa, que na espécie, inclusive, restou superada, por mútuo consentimento daqueles que deram início a todo o seu leuma, não reparecendo que do acessório resulte necessário uma segunda persecução penal. Inclusive, quando foi para o termo circunstancial, depois tudo ali se resolveu. Eu estou no dispositivo, Sr. Presidente, votando da seguinte forma. Ante o exposto, rejeito liminarmente a denúncia ofertada contra a CIS Flávio da Silva Mello por apontada a violação do disposto no artigo 331 do Código Penal, e propõe, desde já, por não depender de outras provas, seja igualmente reconhecida a improcedência da acusação na forma do sexto da 8.038 de 90. É como voto. O Sr. Rosa. O Sr. Presidente, o relator tocou exatamente num ponto muito importante para a jurisprudência, que é a indignação, quer dizer, ele não tinha nenhum envolvimento com os fatos, é chamado a comparecer a um módulo para prestar satisfações, eram, teoricamente, duas autoridades, o vereador, o policial, e, pelo que se pode denotar, ele reagiu a uma injusta, na sua consciência, uma injusta provocação ali dessa suposta vítima. Eu também não consigo enxergar tipicidade, a jurisprudência estabelece que nesses estados de indignação, de exaltação, de ânimo, não há dolo, como o ministro relator destacou, e é um metalúrgico, isso paré em tantos processos, isso deve ser, certamente, um sindicalista que passou vários dissabores com essas repressões imoderadas. Eu acompanho o relator. Ministro... Ministro, tem essa cara. Presidente, eu acompanho o ministro de Sônia, eu tenho a conclusão, porque eu não, continuamente, constatar algo, uma gravidade sem parecer necessária para a configuração que recebe na lei, porém, como o ministro torce assim o povo, parece haver aquilo mais ter havido um pouco além do que teria sido necessário até para uma sociedade que sequer, numa convivência mais ainda de alguém que represente, já era vereador, represente o povo, com a devida urbanidade que seria necessária em todas as ocasiões, e se mostra essa situação, é exatamente nas horas mais graves, quer dizer, nas horas normais ninguém se exalta mesmo. Então, como se trata de investigação para fins de uma ação penal, de um inquérito para fins de ação penal, eu acompanho o relator apenas porque, neste caso, ao analisar, não configurei, tal como posto pelo ministro, o relator, os requisitos necessários para que houvesse esse prosseguimento e o Estado pudesse exercer o seu dever de processar e concluir de uma forma ou de outra. Também vejo a gravidade de um processo e tudo mais contra uma autoridade, mas reconheço como foi realçado, que a conduta não é uma conduta que se possa nem considerar como estando acobertada por qualquer das garantias das prerrogativas constitucionais, nem a vítima, de alguma forma, teria exercido qualquer tipo de conduta que pudesse levar a isso, estava no exercício de suas atividades, de suas atribuições, e eu lamento muito esse tipo de conduta, porque, ainda que ela não seja penalmente relevante para os fins de processamento, como eu estou votando em acompanhamento ao voto do ministro relator, também não acho que isso seja exemplar nem modelar para uma sociedade cada vez mais agressiva, virulenta, em que as pessoas de bem daqui a pouco não vão querer exercer cargos públicos, porque, às vezes, vivem situações como essa e há reações também que são indevidas, especialmente em termos de exemplo que nós todos, servidores públicos, somos obrigados a dar. Então, eu lamento até a conduta, mas, realmente, acompanho o relator, tal como por ele o posto. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho integralmente o relator. Muito bem, presidente, embora eu faça as ressalvas já aqui mencionadas pelo ministro Carmem. Nem na condição de vereador, muito menos a de metalúrgico, autoriza o sujeito a desqualificar o outro. Então, é preciso, até acredito que o respeito ao outro, em função do exercício da função pública, era recomendável. Se fosse ele, então, marceneiro, pedreiro, ou seja lá o que for, também estaria autorizado a fazer isso? Acho que não. Agora, de fato, tendo em vista até mesmo a competência desta Corte e a não trivialização de denúncias neste âmbito, me parece que é de se, de fato, manifestar no sentido da rejeição, mas realmente uma qualificação profissional não autoriza o sujeito a se comportar como indica. Quem sabe voltar ou sabe com quem está falando no Brasil? Acho que isso está superado. A condição de metalúrgico fui eu. Não foi ministrófono. É, não, mas a verdade é a seguinte, tinha preciso colocar as coisas no devido lugar. Nós não quisemos afirmar aqui, nem perdemos, que porque é vereador ou metalúrgico pode cometer o crime. O que há é o seguinte, ao que consta era um metalúrgico perseguido, até, quem sabe, um homem sujeito aos preconceitos da sociedade. E ele, então, reagiu àquilo que pareceu a ele uma injusta provocação. Esse elemento retira o dolo do tipo. Foi isso que o ministro Toffoli assentou e que eu concordei. Eu também. Presidente, inicialmente, preconize voto no sentido de se corrigir a autuação. A publicidade é espinha dorsal da administração pública gênero. Nada, absolutamente nada, justifica o lançamento do investigado não com o nome completo, mas sim com as iniciais. Presidente, afasto totalmente a possibilidade de se articular com o Instituto da Retorção, em se tratando não de crime contra a honra em si, mas do tipo do artigo 331 do Código Penal, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Estamos numa fase embrionária de simples recebimento da denúncia para, assim, estejar que o Ministério Público, na defesa da sociedade, comprove o que é articulado na peça primeira da ação penal, que é a denúncia. Cabe indagar quem estava na condição de autoridade, a vítima ou o agente? A resposta é desenganadamente negativa. Não estava na condição de autoridade o agente, mas sim a vítima. E qual é a história contada pelo Ministério Público, quer na denúncia e quer já agora na reiteração do pedido de recebimento dessa mesma denúncia, que, tendo havido uma altercação, chamou-se um policial militar. E esse policial militar chegando ao local convidou, convidou aqueles que, para ele, foram tidos como envolvidos no episódio, a comparecerem ao módulo da Brigada Militar, que é localizado em frente à Escola Castelo Branco. E aí, o que ocorreu? Ocorreu algo que, Nelson, não me refiro ao Jobim, colega de ontem, mais ao Nelson, colega de ontem, Hungria, ocorreu que Hungria aponta como a configurar esse tipo. Nós estamos aqui para definir a culpa ou a inexistência de culpa do agente. Nós estamos a deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. em primeiro lugar, o objeto protegido pelo 331 é a administração pública. O sujeito passivo é o Estado em si, já que a autoridade personifica, no momento da prática dita criminosa, personifica o Estado. E diz Nelson, Hungria, desacato é a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Ou seja, qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, em humilhação, em desprestígio e reverência ao funcionário. O que disse quando o convidado a comparecer ao posto policial o envolvido? Simplesmente lançou e lançou de forma categórica que a autoridade, o funcionário público não era ninguém, não mandava nada que ele estava pensando e que teria que chamar reforço. Presidente, ocorreu aqui o que na visão leiga, configura de início pela história, não é procedência ou improcedência, configura o tipo do 331, uma bravata e uma bravata de início por alguém que deveria dar o exemplo não descredenciando, não desqualificando autoridade policial o soldado da polícia militar. Peço vênia aos colegas que entendem de forma diversa para votar recebendo a denúncia. eu acompanho o relator proclama o resultado da denúncia rejeitada mas não julgou passou logo ao mérito. não julgue a improcedência porque eu votei pela atipicidade todos se todos aderirem se não eu aderro. votariam com o ministro Fux eu entendi que não é procedente a posição muito bom saber se você já passa logo ao julgamento a improcedência o ministro Gilmar eu estou rejeitando rejeitando apenas o ministro Levan Dóvis o ministro Levan Dóvis de acordo não de acordo com a proposta do relator é no sentido de julgar improcedente e vai procedente logo e o ministro Rosa também? não é no sentido de rejeitar a denúncia é então acho que venceu a rejeição a denúncia senhor presidente eu adiro a proposta do ministro Marco Aurélio de determinar e aí acrescentaria o meu voto a colocação do nome por extenso tanto no nome do acusado sim não isso nós temos um processo administrativo em andamento sim mas independente disso o plenário soberano mesmo porque isso dificulta até o pregão virem que hoje eu tive dificuldade de localizar o nome do acusado para fins de redação só tem as iniciais senhor presidente para fins de redação da emenda porque imagino que o fato de haver a rejeição e não em procedência não me tira a relatoria qual foi a proclamação final a proclamação rejeitada a denúncia para fins de elaboração do emenda eu vou deixar ressalva da minha posição mas vou refletir a maioria a retificação da autuação nesse caso também o presidente deve ser primeiro a suscitar bem bem e